Slide on the pimp gang when my pinky rang Lotta gang, lotta bitches in the icy chain Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Passa de espino deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática Deixa o Kevin com gostoso e quero mais Vai, bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina? E hoje de maior o Kevin E hoje de maior o Kevin cria Vai, bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Novinha, novinha, vai Novinha, vai Descendo, descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser de espino Deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina Mete muito gostoso Dá pra ver Que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo A mãe Quis prender demais Sua filha E virou controle Sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior O Kevin cria Vai, bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo E aí, Legenda Funk Original E aí E aí E aí E aí E aí